E aí pessoal, o Robester aqui, um pouco doente, então eu vou fazer um vídeo aqui mais simples, só conversando com vocês E a gente tem um tema que tá sendo discutido bastante, principalmente agora por causa do adiantamento da próxima atualização E aí esse problema, talvez o principal problema do Genshin, acaba ficando mais exacerbado ainda, né? Que é a falta aí de um conteúdo, o final do jogo, alguma coisa pra gente fazer no final do jogo Esse é um conteúdo que eu já comentei bastante aqui no meu canal, um tipo disso, que é um problema do jogo e eu já critiquei bastante Quem me acompanha aqui há um tempo sabe, eu critico a, nossa, mi roio, agora roio leve, né? Nesse tema aqui, direto E é um problema que agora com a falta de eventos, né? Já que o Genshin é um jogo que se apoia nos eventos pra ter alguma coisa pra você fazer Você só realmente tem alguma coisa no início de atualizações, que tem um mapa novo e tal, que aí é muito bom Todo início de atualização no Genshin é maravilhoso Então nessa atualização, por exemplo, né? A gente teve todo um mapa novo Na minha visão, a parte de exploração é a parte que o Genshin mais se destaca Seguido aí pela construção de personagens e tal Porém, assim que a gente termina essas paradinhas novas, né? Que você acaba terminando, mesmo você se limitando, não querendo ruxar, você jogando um pouquinho por dia, você acaba terminando, né? E aí, não sobra muita coisa pra você fazer, tá? Você quer tirar um dia aí pra jogar um pouquinho mais Genshin com seus personagens que você demorou tanto pra você buildar E infelizmente, o máximo que você pode fazer é ir no abismo, né? E assim, eu falo do abismo, mesmo pra quem não gosta do abismo, seria legal ter outras opções, né? Por exemplo, imagine se tivesse duas opções de endgame Um abismo endgame single player e um abismo endgame multiplayer Não que você precisasse jogar multiplayer, tá? Seria obrigatório você fazer o abismo multiplayer Mas tivesse a opção de você fazer no multiplayer Já daria o dobro de conteúdos no Genshin, né? E é disso que eu tô falando, o Genshin precisa de mais coisas que você fazer no late game Não necessariamente é coisas difíceis, tá? Quando eu falo coisas no late game, às vezes o pessoal me interpreta como eu estivesse falando Ah, isso aqui é mais coisas como abismo, mais difícil, mais hardcore Não! Coisas pra fazer pra você matar bichinho Combate! Não precisa ser necessariamente difícil Talvez um exemplo mais perfeito é o próprio evento que a gente teve nessa atualização Que era o evento que tinha um monte de monstrinhos que você ficava batendo continuamente neles lá e tal Era muito gostosinho, muito gostosinho Você podia usar, você via o poder dos seus personagens, né? Porque os bichos morriam rápido e tal Era maravilhoso aquele evento E poderia, por que não, virar uma parada permanente E aí virando uma parada permanente, você pode fazer uns times específicos pra ele, né? O meta seria diferente, já seria uma mudança aí do meta também pra quem se importa, tá? A gente teria outro conteúdo pra você fazer Depois, você poderia ignorar o abismo e só fazer aquilo E talvez, uma ideia, né? A Royal Lab poderia botar a Geocompensa no abismo ali também Aí você pudesse fazer a escolha Ah, eu quero fazer o abismo, ah, eu quero fazer o abismo contínuo, né? Que seria aquele que os bichos convidam o tempo todo, tá? Sei lá! Poderia pegar essas paradas e botar tudo no endgame Assim, ter várias opções Pra você poder ficar fazendo várias coisinhas diferentes Se você quiser jogar games, você tem lá a opção, sabe? Isso mata bastante do jogo É claro que Tem uma diferença de cultura, tá? Pra quem não sabe Do jogo ocidental e oriental Principalmente o pessoal lá na China Porque o pessoal lá na China acaba tendo um tempo limitado pra jogar o jogo E aí, talvez por isso Talvez não A minha principal teoria é que seja por isso Que o jogo não tem um conteúdo, assim, late game E depois você fazer muito Porque lá eles acabam tendo um tempo limitado pra jogar, tá? Porém, assim Genshin não é um jogo que tá presente só na China Ele tá presente no mundo todo, né? E aí, se eles Assim, se eles quiserem continuar tendo relevância fora da China Eles têm que também prestar atenção no seu público fora da China Não tem como, né? Eu não sei, não sei Não sei porque eles não expandem esse late game E aí acaba Por não ter muito conteúdo permanente, né? E ficar sempre dependendo de eventos Acaba que quando falha alguma coisa Que acabou acontecendo agora Mas, sinceramente, gente Ia acabar em algum momento Ia acabar dando essa treta E essa queda do game de público Não tava acontecendo desde agora, tá? Já tava acontecendo antes Agora só vai ser exacerbado Pra quem não tá ligado nessa queda de público Que eu tô comentando aqui Deixa eu mostrar Eu que sou criador de conteúdo Acabo reparando bastante Principalmente os números do Google e do YouTube Que é a minha casa, né? Porém, eu queria mostrar agora Da Twitch, tá? Porque eu já mostrei bastante O número do YouTube O número do YouTube E o número de pesquisas do Genshin no Google Também tá caindo Tá no seu número mais baixo Desde o lançamento E aqui é o número de pessoas assistindo Horas assistidas Pessoas fazendo live De Genshin na Twitch Se vocês verem aqui, ó Tá tudo vermelho Vermelho não é legal Quer dizer que tá tudo em queda Então aqui são as informações Dos últimos 30 dias Nos últimos 90 dias também, ó Tudo em queda Só aumentou aqui 2% O número de broadcasters, né? Pessoal fazendo live Mas o número de pessoas assistindo e tal Só em queda, tá? E se a gente olhar aqui Nos últimos 14 dias também, ó Em queda Últimos 7 dias em queda Últimos 3 dias em queda, tá? Então isso aqui Obviamente não é legal, né? Então só pra deixar claro Eu não tô querendo aqui Ser o profeta do apocalipse E falar que o Genshin tá morrendo Nem nada, tá? Porque não é O Genshin tá ganhando bastante dinheiro Então tá safe O jogo tá safe Não tá morrendo Porém, óbvio que Ficar perdendo o seu alcance assim Pode ser que ao longo prazo Ele acabe entrando num ponto Que não tenha mais volta E aí a gente quer ter Eu, principalmente eu aqui Que tenho um canal de Genshin no YouTube Eu sou um dos mais interessados em O Genshin tá sendo um jogo saudável Pros seus jogadores Que o pessoal tenha interessado Talvez jogar E isso, agora Minha experiência pessoal, né? Aqui no YouTube Eu vejo muito do meu público Acabando falando comigo Que, ó, Robster Não tô desanimado com o jogo E tal Muita gente comentando sobre isso E é triste É triste Não tem o que fazer E é triste, né? É triste a gente ver o nosso joguinho assim Tendo essa decaída E acabou que esse evento aí De Xangai Do vírus Que não Sim, não vou culpar Obviamente A Will Lab Não é culpa deles Porém Assim, o jogo tá decaindo Sim, eu coloco culpa neles Porque eles poderiam estar Com o jogo preparado Pra uma situação como essa Tá ligado? Se tivessem vários conteúdos Pra gente fazer Depois do final do jogo Ó, esse pessoal teria interesse ainda Porém, depois que termina a atualização A única coisa que você pode fazer É jogar outro jogo E sempre a minha recomendação Você tá entediado com o Genshin? Beleza, vai jogar outro joguinho E aí quando vir a atualização Você volta pro Genshin É talvez a parada mais saudável Que você pode fazer Então eu tenho aqui o Genshin Porém, Genshin não é o jogo Que eu mais jogo Eu tenho aqui meu canal de Genshin Porém, o jogo que eu passo mais tempo jogando Atualmente é Eldering Apesar de ter um canal de Genshin Porque, mesmo tendo que fazer conteúdo de Genshin Não tem muita coisa que eu vou fazer Eu já terminei minha missão diária O máximo que eu posso fazer aqui É, sei lá, gastar essas 20 resinas aqui Coletar uns artefatos no mapa E acabou, né? Infelizmente Então se tivesse umas paradinhas aleatórias Aí pra fazer no Endgame A gente não teria esse problema E aí teria mais interesse Pra gente conversar sobre o nosso joguinho, né? Enfim Que tipo de ideias vocês teriam Pro Endgame do Genshin? Que coisas, que eventos Vocês gostariam que ficassem permanentes Eu acho que tem vários eventos no Genshin Que foram muito bons Muito legais Tem eventos que são os bosses Lá que você entra no domínio Que você pode mexer nos numerozinhos Tá? Tem tanto evento legal no Genshin Que infelizmente ficou passado Sumiu Morreu, né? Conte o que eles criaram Eles tiveram trabalho pra criar E não existe mais Poderia estar aqui agora Seria perfeito pra cobrir esse espaço de tempo, né? Enfim E o que mais vocês fariam, né? Que tipo de... A gente poderia criar até outros eventos novos, né? Se eles estivessem, né? Com intenção de fazer uma parada permanente Pro Endgame E, sério Assim, o abismo Que é a única coisa que a gente tem Eu tô até falando coisas aleatórias aqui, gente Perdi até minha linha de raciocínio Mas, enfim Eu tô querendo falar Assim O abismo Que é o único conteúdo realmente Late Game que a gente tem, né? Que é depois que você termina tudo É sinceramente Muito pouco Muito pouco Olha, agora que eu vi que eu não tinha pegado essa parada É muito pouco isso aqui É muito pouco São quatro salinhas de bichos São quatro salas É isso É isso Quatro salas Tem as salas aqui Aí tem os desafios E de volta E é isso Acabou Tá ligado? É Eu até fico meio que Sabe? Recioso em falar que o abismo É um conteúdo late game Porque é uma parada tão pequena Cara Até pra única coisa que a gente tem É muito pouco Enfim Eu acho que Pelo menos essa é a minha esperança Que a Royal Lab agora Perceba o quão importante Eles terem um conteúdo ali Que eles possam Se segurar E se der algum problema Mais outro problema Futuro Pelo menos tem alguma coisa ali no jogo Que os jogadores precisam Porque atualmente eles tem que Literalmente ficar correndo Ficar fazendo conteúdo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Porque é a única coisa que tem Pra fazer no jogo É eventinhos aleatórios Que eles criam, né? Porque não tem nada permanente Enfim É isso, gente Robester saindo E não deixando de curtir o vídeo Se vocês gostaram da discussão Valeu, falou